Muitas mulheres que não desejam ter filhos trocam a pílula anticoncepcional pelo dispositivo ultra-interino, conhecido como o tal Dio. O objetivo é diminuir a carga hormonal no corpo. Dá uma olhada. Andréia tem 43 anos e uma filha de 27. A gravidez veio na adolescência. De lá pra cá, a profissional de vendas só utilizou o tradicional anticoncepcional. O desejo do Dio ainda está em processo de aprovação. Mas Andréia já sonha com os benefícios. O principal objetivo disso é retirar os hormônios do meu corpo, que eu já tomo ele há muito tempo. Então, assim, nada pra mim melhor do que agora botar o Dio. O dispositivo intra-interino é o contraceptivo mais utilizado no mundo. Porém, no Brasil, ainda não é tão popular. Apenas 1,9% das mulheres brasileiras utilizam o Dio. Ana Paula, por exemplo, já faz parte desta estatística. A decisão veio depois de muita indisposição física. Eu já não tinha mais disposição física pra fazer os exercícios que eu fazia. E daí eu resolvi procurar um médico. E a gente entrou em comum acordo em colocar o Dio. Por questão de disposição, por questão hormonal e até mesmo porque eu não pretendo ter mais filhos. A colocação do dispositivo foi há um ano. E as mudanças já são evidentes. Aquele inchaço todo que eu tinha antes de... Quando eu tomava o anticoncepcional, ele sumiu. E hoje eu tenho mais disposição. Antigamente eu não tinha. E melhorou pele, melhorou cabelo. Enfim, consegui até emagrecer. O método é utilizado em mulheres acima de 14 anos. E colocado geralmente em consultório médico. Existe dois tipos. Um com hormônios e outro sem. O custo médio de um dispositivo no convênio é de R$ 800. Mas o sistema de saúde brasileiro já coloca gratuitamente. É bem rápido. É só lá, passar pela entrevista. Coisa de 15 dias tu coloca. Na vida corrida, onde as mulheres estão cada vez mais procurando a facilidade, os dispositivos permanentes vêm sendo sim o grande diferencial. Para quem pretende não ter mais, para mim foi uma segurança a mais. Eu acho que é um sonho. Vai me ajudar bastante.